oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser viajando nós vamos viajar de carro e quero levar vocês com a gente serão site horas de carro e vamos atravessar uma fronteira então bora lá já tá tudo pronto já que você já baixou praticamente tudo aí só com algumas coisinhas tipo escova a minha maquiagem que eu tava passando alguma coisa no corpo e agora a gente vai já está tudo pronto bora já estamos na metade do caminho pessoal agora estamos aqui em cáceres falta mais três horas para a gente chegar a Martina foi a viagem inteira acordada porque eu sou companheira dos meus papais a cara de sono não nega mostremos olha que deserto que está aqui no brasil ia dar medo de parar assim no lugar né amor ia dar medo de parar no lugar assim pra sei lá pra esticar as pernas aqui não é tipo muita segurança então vamos viajar agora temos uma parada no posto para descansar do mesmo que a mão umas duas horas né uma hora e meia uma hora e meia porque eu já estava bem cansada eu também estava cansada sim e a gente decidiu dar uma parada até porque a gente chega muito cedo a gente não sabia do fuso horário é o fuso horário que tem portugal na verdade eu sabia só que a gente não se deu conta e a gente chega muito cedo e a gente deu uma pausa mas só depois eu também agora a gente está de caminho de novo dentro de uma hora e meia a gente chega vamos aqui na barragem que bonito chegamos já em nazaré e olha só o que está tendo aqui jogo de futebol de areia e já que já está aqui com querendo ver o jogo está bem fresquinha aqui a gente também fresquinha aqui mas espero que dão um dia gostoso para aproveitar um pouco a praia olha o que eu achei eu não sei o que é isso gente se alguém sabe o que é essa coisa aí uma pirâmide um olho pintado aí no meio que faz para a gente que a gente não sabe olhe olhe isso daqui olhe de deus é fizeram alguma coisa porque tem vela tudo e tal olha só pedimos para o miguel isso para o miguel tomar um cafezinho com leite para ele provar vamos ver o que ele vai achar preparados obrigado preparado preparado vai morde aqui ó aqui onde tem o recheio olha isso ai que delícia vai morde vai vai e aí bom eu pedi um desses para me experimentar a primeira vez e o jacques pediu um 9 então deve ser bom né vou provar isso saímos da cafeteria tomamos um bom café e o preço também bem legal uma dica aí para quem vem da espanha para cá é trazer dinheiro a gente tem muito costume de usar o cartão e a gente não se atentou a esse detalhe e trouxemos cartão mas claro tinha algo agora a gente vai ver como que a gente consegue sacar pegar dinheiro no caixa olha só olha só gente esse aqui foi o banco que a gente conseguiu para retirar o dinheiro ainda bem que tem aqui depois a gente vai ver quantos que eles cobram de comissão e agora a gente vai subir lá em cima no mirador tá 2 e 90 e de volta adulto simples eu não entendo o que que é mas eu imagino que seja só ida né a gente vai e seria tipo um assim ó tipo um ônibus que sobe olha lá legal a mártir da oigão oi 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 que eu tive de falar português, eu falei olá, buenos dias, que tal, que foi pra pedir o nosso café. Aí eu travei e já começou a falar com o homem. É muito difícil, a gente tá tomado, né, que as pessoas falam o espanhol. E aí chega aqui, Miguel já sabe super bem o português de portugal, né, Miguel? Já é um português. Você fala em muitos idiomas, inglês eu tô aprendendo. Inglês? É, agora a gente vai... A mãe só sabe falar. Esse idioma é inglês. Português e espanhol. Espanhol. Aqui tem bastante barraquinhas assim, ó, com o pessoal vendendo coisas. Tem de roupa, tem de lembrancinha, tem de tudo, tudo que vocês imaginarem tem. Parece uma... Cara, eu achei muito parecido com o Brasil, sabe, quando a gente chegou assim em Portugal. Eu achei super parecido, tanto a rua, quanto as casas, que tem bastante casa, não apartamento. Eu achei parecido. Porque olha, também no Brasil os telhados são laranjas, né? É. E é isso, vamos esperar pra liberar a casa. A gente vai entrar, fazer um mini tour lá pra vocês. E no final do vídeo a gente vai falar os valores que a gente gastou nessa brincadeira aqui na praia de Nazaré. Finalmente chegamos no apartamento. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como ele é. E depois que a gente estiver mais tranquilo, que agora a gente vai tomar banho e almoçar, eu conto pra vocês tudinho sobre essa viagem. Olha só. Aqui é a sala. Aí como a gente tem o Miguel e só tem uma cama de casal, a senhora, ela mesmo preparou, olha só. Que amor. A cama do Miguel, que aqui é um sofá cama. Ela botou até o jogo de lençol de criancinha. Aqui tá super cheiroso esse piso, vocês não tem ideia. Aqui a mesa. A cozinha. Olha a cozinha que bonitinha. Ela pediu desculpa por não ter a... Ela é muito querida gente, sério. Pediu desculpa por não ter a porta aqui. É que quebrou. Aqui é a porta que dá pra fora pra rua, né, dá a vista aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver a rua. A casa tá mega cheirosa. Ih, tem alguém no... Ih! Aqui são cenas... Olha aqui o banheiro. Fica aí. E aqui... E aqui o quarto. Ó, daí tem a cama de casal, que dá pra nós três dormir. E lá vai ser o Guel. É aqui ó. Aqui também tem uma vista pra rua. Aqui ó. Ó, vista pra rua. Aqui tem um guarda-roupa. Aí ela deixou, né, as toalhas. Deixou também edredom. Tudo, tudo que vocês imaginarem. Bem completa a casa. E bem bonitinha, gente. Eu tô apaixonada pela casa. E cheirosa, tá? Bem cheirosa. Essa foi a casa. E aqui também. Aqui dá de fora pra rua. Ó. Aqui abre. Ó, gente, passando lá. A caminha do Guel. Eu achei muito fofo isso que ela fez. Agora eu vou tomar meu banho. Pra ir almoçar. Que eu tô morta da fome. Cansada. E as crianças estão lá na banheira já. Porque em casa não tem banheira. E aqui eles estão aproveitando real. E é isso. Até depois, gente. Daqui a pouco eu volto. Já paramos aqui pra comer. Escolhido foi esse. E o Jackson escolheu. O que que tu escolheu, amor? Marisco com lagosta. Esse aqui, ó. Arroz de marisco com lagosta. Para duas pessoas. E vamos tomar um vinho também. Para esperar chegar. Aí eu mostro pra vocês. Toma! Olha só que chegou. Mostra aí, amor. Vem. Duas lagostas. Olha que delícia. Hummm. Serve pra gente. Estamos saindo aqui do apartamento. Olha a praia. Bem pertinho do apartamento. Aqui, Má. Má. Essas ruazinhas curtas lembram Toledo. Né, amor? Essas ruazinhas pequenininhas lembram Toledo. Mãe. Cadê uma que aqui dentro não tem nada? E a gelatina? Bem gostoso. Viemos aqui conhecer a Eloy e o Rodolfo. Olha só. O que que eles apresentaram pra gente? A francesinha. Fransinha, né? Falar assim. Fransinha. Fransinha. É verdadeiro em Portugal. A gente pediu tudo igual, né? Tudo igual. Olha só. E vem acompanhando batata. O Guel pediu. Olha o que que o Guel pediu e não comeu. Tá aqui. Eu não pedi. E é isso. Agora vamos experimentar. Parece bom. Tem salsicha. A Eloy falou que é um pão. Pão de forma. Tem queijo. Ovo. E um molho de ovo. Que é maravilhoso esse molho. Um ovo estravado. Parece muito bom. Bora lá comer. E aí amor. O que que tu achou? Vamos experimentar agora, né? Vamos ver. Oi gente. Bom dia. Hoje já é domingo. Dia 27. É. Já acordamos. E estamos indo tomar nosso café. Ontem à noite não consegui gravar muita coisa. Porque fomos conhecer a Eloy e o Rodolfo. Como vocês viram. A gente foi comer a francesinha. É muito, muito bom. E não tem como assimilar com outra comida. É bem gostosa. Quem vem pra Portugal precisa comer. E agora nós vamos ir tomar o café. E eu vou pedir alguma coisa da indicação de vocês lá do Insta. Com certeza. O que foi? E o pai vai pedir uma coisa também que vocês pediram? É. E eu também. Vamos ver se a gente vai gostar. Agora estamos indo lá. E vamos ficar até hoje mais tarde. A gente tinha decidido. E eu tinha. Olha só. Mercado de peixe. Tem de tudo vendendo ali. E o cheiro de peixe real assim. Gente. Aqui tem muita gaviota. Aqui tem muita gaviota. Aí agora a gente vai lá tomar café. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Pra não ficar muito longos. Ali ó mãe. Mostra ali a gaviota pra ele. A amiga quer mostrar os passarinhos. Olha aí. Viemos aqui no farol. No mirador na verdade. Uma vista. Olha que lindo. Agora nós vamos ir ali no farol né. Aqui é um mirador. E a gente vai no farol. Tá aqui perto também. Não tá muito longe não. O Jackson já foi com as crianças. A Martina tá no carrinho. E agora eu tô indo atrás. Tô mostrando um pouco do nosso passeio daqui. Vai ser muita, muita coisa linda que a gente tá visitando. Aqui é bem lindo. E vale muito a pena. Aqui é uma das praias onde teve as uma das maiores né. Parece que chegou aos 30 metros. No Brasil provavelmente vocês já escutaram falar. Principalmente a gente que é da área de praia lá no Brasil né. Então bora lá. A gente foi lá ver o veado. Tem a história dele né. Eu deixei aqui pra vocês verem. Agora a gente vai num balanço que tem aqui também. Aí que parece muito legal. em novembro quando tem as ondas grandes. Guel, cuidado que tá vindo carro. Quando tem as ondas grandes. Que tem as ondas grandes no inverno né. A gente veio no verão. Pra conhecer. Olha isso. A gente foi virar as ondas grandes. A gente vai tentar vir também. Mas deve ser uma época de alta temporada aqui. Que é em outubro e novembro. Nessa época. Olha os carrinhos que tem aqui. Que legal. Olha. Ai gente. A gente veio de carrinho. Camargos. Baixando aqui uma. Uma ladeirinha. Pra ver se a gente encontra o que a gente tá buscando. Não sei se é aqui. Sei lá. Mas a gente tá curtindo muito. Valeu super a pena vim aqui. Porque sempre que falo de Portugal. Falo somente de Lisboa e de São Paulo. E não é como Madrid né. Como Espanha. Espanha não é só Madrid. ou Barcelona. Tem vários outros lugares. Que vale a pena sim. Pra conferir. E Nazaré. É uma descoberta delas. Engraçado aqui. Nesse lado aqui. É onde tem os fones. E aqui. É muito calma essa praia. Muito calma. Mas não tem onda. Porque a gente não é perto. Já se nota que aqui é um pouco mais agitado. Que é a gente tem um problema. Que é o mundo todo. Porque é o mundo todo. Todo mundo todo. Eu quero ver. Eu quero ver. É o mundo todo. O mundo todo. Vai lá. É o mundo todo. É. O que é isso? Já vamos nos despedindo da casinha Porque agora nós vamos pra casa São sete horas de viagem E é isso Aqui, deixa eu contar pra vocês O valor que a gente pagou nesse apartamento Pra ficar uma noite foi de 80 euros E de gasolina, quantos que gastamos, amor? Fala aí 60 euros de gasolina Enchemos o tanque, passeamos bastante aqui dentro Fomos à leiria E ainda tem quantos, amor? Meio tanque Dá pra gente voltar, eu creio Mas mesmo assim a gente vai abastecer mais um pouco E outro detalhe Aqui a gente percebeu É que em Portugal a gasolina é mais cara São 30, 40 centimos a mais Mas é mais cara Por exemplo, encher um tanque gastaria bem mais Então assim, é bom encher o tanque lá Do que deixar pela metade Enfim, lá que eu digo na Espanha E é isso gente, aproveitamos muito, muito, muito esse dia Espero que vocês tenham gostado Curtindo esse passeio com a gente A gente mostrou um pouco Não pude gravar muito Porque senão o vídeo fica muito extenso E é isso Se vocês querem mais vídeo assim De passeio Deixa aqui nos comentários Deixa seu comentário O que você achou aqui de Nazaré E é isso Agora pra casa Partiu E é isso